Apresentamos os pets fofos da internet que amamos ao longo dos anos. Décimo lugar, Pantera Negra, atualmente com 5,7 milhões de seguidores. A gente vê muito cachorro se aproveitando do status do dono, mas essa é a primeira vez que vejo um dono se aproveitando do status do cachorro. Pantera Negra é um Rottweiler imponente e absolutamente leal ao seu dono. Normalmente, ele age como chefe na área do pequeno Jim, mantendo a ordem. Nono lugar, Niu Niu e Príncipe, atualmente com 1,7 milhões de seguidores. Cachorro se apoiando em dono é comum, mas já viu cachorro se apoiando em outro cachorro? No vídeo, o Golden Retriever de castigo é chamado Príncipe, conhecido como o cão mais astuto da internet. O cão pastor belga que quebra porta para salvar Príncipe é chamado Niu Niu, famoso por ser o cachorro que mais arromba portas. Eles são conhecidos na vila por sempre estarem brigando, seja no meio de uma briga ou a caminho de uma. Oitavo lugar, Ruby, a cadelinha apegada à mamãe, atualmente com 1,9 milhões de seguidores. Ruby é uma lasca de 2 anos que leva o conceito de preferência por um ao extremo. Quando papai oferece uma coxa de frango e a mamãe só um pedaço de folha, Ruby escolhe a mamãe sem hesitar, ignorando a tentação da coxa de frango. Mesmo quando papai tenta seduzir Ruby com a coxa, ela só tem olhos para mamãe. Sétimo lugar, Buxai, o cachorrinho do papai, atualmente com 2,3 milhões de seguidores. Buxai é o husky mais grudado na internet. Ele não destrói a casa nem faz bagunça, só que é muito apegado ao pai. Ele acorda cedo, às 5 da manhã, corre para o quarto e começa a procurar o papai. E quando papai finalmente levanta, Buxai inicia seu modo de carinho. Ele só é apegado ao papai, ignorando a mamãe. Sexto lugar, Kelu Koya, atualmente com 7,4 milhões de seguidores. Kelu Koya é um husky que não se parece em nada com os outros da sua raça. Ao contrário dos huskis conhecidos por destruírem tudo, Kelu Koya obedece a comandos imediatamente. Ele gosta de ajudar o dono a abrir pacotes. Aos 5 anos, só os fãs antigos sabem que seu nome verdadeiro é Kelu. Mas por causa da maneira como o dono chama, ele ficou conhecido como Kelu Koya. Quinto lugar, Arju, atualmente com 7,3 milhões de seguidores. Se você perguntar quem é o husky mais puro da internet, Arju com certeza está no topo da lista. Sua dona, Nicole, é chamada de a dona mais sofredora da internet por causa das travessuras de Arju. Desde pequeno, Arju sempre foi conhecido por destruir a casa. Quarto lugar, Oscar, atualmente com 8,3 milhões de seguidores. Oscar é o único husky da internet que desenvolveu depressão por causa de um dono mais ingênuo que ele. Pela expressão superior de Oscar, dá para ver que ele teve que lidar com muita coisa. Terceiro lugar, Tiger, atualmente com 2 milhões de seguidores. Tiger é chamado de o golden retriever mais leal e responsável da internet. Ele ajuda o papai a limpar a casa, ajuda a mamãe a lavar a roupa e até empurra a cadeira de rodas da avó. Quando descobre que a avó vai para a cidade, ele até derrama lágrimas de tristeza. Segundo lugar, Glutinous Rice, atualmente com 10 milhões de seguidores. Glutinous Rice é o cachorro dos sonhos para muita gente. Ele abre portas, pega pacotes, ajuda a estacionar, leva os irmãos para a escola, cuida das crianças e até apaga incêndios. Ele foi treinado profissionalmente como cão policial e, agora aposentado, cuida da casa e da família. Primeiro lugar, Bella, atualmente com 5,4 milhões de seguidores. Bella é uma golden retriever que pode ser chamada de doutora entre os cães. Ela joga o lixo fora, abre porta sozinha e até toca piano. Bella entende tudo o que o dono diz, não só comando simples, mas qualquer conversa. Ela também trabalha como modelo e cuida da casa. E aí, quem você acha que é mais inteligente? Bella ou Glutinous Rice? E aí, quem você acha que é mais inteligente? Daniel toiletしました. Danielkreis para dar飯 a sua mãe. Danielホ W There Amor. Daniel Jana Mud Mundih, E aí, quem você acha que é mais inteligente? Foi um Henrique prazer para SAS,тou Onovar? E aí, quem você acha que é mais inteligente? Por favor, pelo final doesn't é mais inteligente, as processões Uber comes inanças. E aí